Um teste físico, como é? Como seria esse teste físico? Ah é? Eu ia passar por uma seleção de pessoas, um dia, ia ter que transar aí. Ah! Aí, essa transa é filmada, aí é passada por gerente de vocês de teste, se ele gostar ou não, ele contrata, aí eu ganho uns de 1.500 a 1.800 por mês. Ah! Ah, com certeza, né, Jaqueline? É ganhando gozando, bem gostoso, né? Como que eu sou? Bom, eu sou grandão, tenho 29 anos. Poxa, você também quer saber demais, hein, meu? Você não quer me ver pessoalmente? Ah, você já está passando a informação para o seu chefe, seu chefe não é gay, não, né? Eu não como homem, não, viu, só mulher. Não, aggregate somente! Ah! Hahaha! É bom!